Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, pra você que nos acompanha e está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o advogado previdenciário João Paulo Carvalho Feitosa. Doutor, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Obrigado, Carine. E o nosso bate-papo de hoje é pra esclarecer pra quem nos assiste aí que tem curiosidade pra saber sobre aposentadoria pros servidores públicos. Doutor, hoje em dia como é que faz pra um servidor público se aposentar? Quais são as regras, o que prevê a legislação nesse sentido? Explica pra gente. Hoje, pra aposentadoria, pra quem entrou posterior à reforma, a reforma da Previdência de 2019, alguns municípios demoraram a fazer a regra deles, né? No estado, por exemplo, o estado do Mato Grosso foi em 2020, a aposentadoria é só por idade. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Aposentadoria por idade exige 10 anos de serviço público, 5 anos na carreira, tá? E no mínimo você tem que ter 25 anos de tempo de serviço. Certo. E assim, doutor, hoje em dia como é que é feita essa solicitação? Eu sou servidor público, tenho dúvida aonde eu vou, pra quem eu posso recorrer, quem eu devo procurar pra fazer a abertura do meu processo de aposentadoria? A abertura do processo de aposentadoria é feita no seu órgão de origem, de onde você trabalha, onde você trabalhou toda a sua vida, né? Se é no estado do Mato Grosso, você pode ir no MT Prev. Se é no Cuiabá, no município de Cuiabá, desculpa, você vai no Cuiabá Prev, tá? E lá que dá a entrada, a aposentadoria, lá eles falam toda a documentação necessária. E, inclusive, o tempo, se tem o tempo correto, e lá eles estão todas as dicas e as análises, né? E, assim, uma dúvida que surgiu, doutor, é... Pra quem já se aposentou, a reforma da Previdência, ela não incide sobre esse público, né? Só pra quem vai se aposentar a partir de agora, é isso? É, só pra quem vai aposentar a partir de agora. A reforma da Previdência de 2019 é pra quem entrou no serviço público, quem incide as regras, posterior, 2003, né? Quando teve uma outra emenda constitucional de 2003, né? Então, existe uma regra pra quem trabalhou antes de 2003, de aposentadoria, e posterior, 2003. Essa regra é muito importante, ela impacta no valor do salário, no valor da aposentadoria. É muito importante ficar atento a essas novas, essas regras das emendas constitucionais. E, assim, aproveitando que a gente falou da reforma da Previdência, é... Essa nova reforma gerou impactos positivos, negativos, mais prejuízos pros servidores públicos? Dá pra fazer uma avaliação sobre isso? É, como toda reforma, ela veio pra prejudicar mesmo. Pra prejudicar, não. Ela veio pra tentar equilibrar, na verdade, a Previdência Pública, né? Então, ou seja, equilibrando a Previdência Pública, quem vai pagar sempre é o servidor. Sim. Então, ou seja, as regras de aposentadoria são bem piores, são bem inferior mesmo. Então, é muito interessante tentar, tem muita gente que, várias maneiras jurídicas, de tentar incidir em regras antigas ou em regras transitórias. Pra saber se o servidor pega uma aposentadoria, pelo menos integral, com paridade. O que é paridade? Que, quando muda o salário do pessoal da ativa, muda também para os inativos. Para isso, para isso, é bom saber das regras. Quer dizer, é bom você sempre ter um profissional também de direito previdenciário, especializado em servidor público, que é pra orientar antes de qualquer aposentadoria, né? Qualquer pedido de aposentadoria. Pra nós que somos leigos em linhas gerais pros servidores públicos, a partir de 2020, né? Que foi quando começou a funcionar a legislação em Mato Grosso. Isso. Tá bem mais difícil de se aposentar, ou seja, tem uma prejudicada... Exatamente por idade, a média hoje... Como que era antes, pra quem entrou... Antes da emenda constitucional, você aposentava com a média de... Pegava todos os salários, tirava os 20% dos menores salários, né? Ou seja, pegava 80% dos salários e tinha só aposentadoria. Hoje, como funciona? Hoje você pega 100% de todos os salários, a uma média, e você recebe só 60% desse valor. Que depois de 20 anos de tempo de serviço, aumenta 2% por ano, né? Mas você precisa de muito tempo pra conseguir equalizar. Então, ou seja, a regra hoje não é mais 80%, é 60%, só que de todos os salários, né? Não tira os 20 menores. Entendi. E assim, a gente tá acostumado também, doutor, que no caso da aposentadoria, pra quem é CLT, a gente tem um teto máximo ali da pessoa poder aposentar. É até um determinado valor, independente do quanto você tenha ganhado durante todo o seu período da vida. Pro servidor público também funciona assim? Também tem um teto máximo? Ou esse valor pode variar? É, varia bastante. Não tem o teto máximo. O teto mesmo é o salário que ele tava no momento da aposentadoria. Perfeito. Tem gente que tá na última classe, último nível, vai aposentar com última classe, último nível. Isso depende. Só se a pessoa entrou até 2003, aí ele pode, conseguindo pelas regras transitórias, ter esse salário. Pra ele não entra, não incide as regras do percentual de 60%. Aí ele tem o salário integral. Esse é o teto, é o salário dele mesmo, que ele tava de alguns servidores. Que entrou até 2003 e cumpriu alguns requisitos, né? Que é a idade, o tempo de contribuição, principalmente, tá? Pra aposentadoria. E assim, doutor, já se encaminhando assim pro finalzinho da nossa entrevista, Queria que o senhor pudesse dar, pra quem tá pensando em se aposentar, já tá alcançando ali a idade, o tempo de contribuição necessário, no caso do servidor público. Dá pra gente dar alguma dica pra quem tá pensando em se aposentar? O senhor, como especialista na área, pode falar com mais propriedade sobre isso. A minha dica é o seguinte, é você, antes de aposentar, você procurar um advogado, alguém especialista em cálculos pra saber o valor da sua aposentadoria. Porque você, eu digo assim, se você aposentar sem saber o valor do seu salário, é a mesma coisa de você entrar no emprego sem saber o valor do seu salário. É até pior, porque o emprego você ainda pode sair, a aposentadoria é pro resto da vida. Uma vez que você aceitou, você não pode mais renunciá-la. Exato. Entendeu? Então, a dica que eu dou, procura, faça um planejamento, existe diversas regras, hoje nós temos uma regra muito interessante, que é a regra do descarte. Entendeu? Hoje não tira mais os 20% hoje, dos menores, mas você pode descartar um período de tempo de contribuições excedentes. Muitos servidores, eles entraram, eles averbaram tempo do NSS, que tinha o NSS, averbaram no Estado. E esse tempo, muitas vezes, era valor baixo do salário, de 94 para cá, conta esse valor para a aposentadoria, para a média salarial. Então, diminui o salário. Então, se você, por exemplo, se você tem o direito com 30 anos, você já tem 34 anos, você pode descartar esses 4 anos lá de trás de salários menores, para impactar no seu valor, na sua aposentadoria. Isso é muito importante. Então, a minha dica que eu dou é sempre fazer um planejamento antes de fazer qualquer pedido. Ou fez o pedido antes de assinar, procura um advogado para ver se está correta as regras. Porque os órgãos públicos não aplicam a regra do descarte. Você pode saber o valor que você pode aposentar hoje, ou você pode projetar ele daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Quantos anos você quiser, você pode estar projetando. A gente consegue dar esse valor. Isso é muito importante para você ter uma noção. E se organizar financeiramente também. Aproveitar a vida. Eu sempre falo para quem é aposentado, tenta aproveitar a vida. Tenta viajar, fazer menos empréstimos consignados. Eu sei que é um assédio para o servidor público de ligações, mas é um dinheiro que você pega e paga o resto da vida e aproveitar a vida. Mas o mais importante é fazer esse planejamento. Saber quando você pode aposentar e o valor da sua aposentadoria. Saber este valor. E vale a pena também, aproveitando que a gente falou de dicas rapidamente, vale a pena também pensar talvez em um investimento de previdência privada, investimento no mercado, algo do tipo, para o servidor público? O servidor público, que entrou de 2003 para trás, antes de 2003, ele não precisa tanto dessa... Todo mundo precisa, aliás, desculpa, de uma previdência privada. Lógico que no futuro, se tiver um salário melhor, é bem melhor. Sim. Mas ele não precisa tanto porque ele pode aposentar com teto, ele pode ter um valor maior da sua aposentadoria, diferente do trabalhador do regime geral, do INSS, que tem limitado a um teto. Agora, o servidor que entrou a partir da reforma da previdência, que vai aposentar só com 65 anos, que está entrando agora, ele vai ter que procurar uma previdência privada. Aliás, os estados e municípios vão ter que adotar uma previdência complementar dentro do órgão, dentro da administração pública. Isso aí já está na emenda constitucional também. Mas ele pode também optar por uma privada, que eu sempre aconselharia. É uma dica, né? Doutor, queria te agradecer, muito obrigado pela presença aqui no Repórter MT, por trazer esses esclarecimentos, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, obrigado, Karine, até mais. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!